E diretamente da IN 2024, uma das maiores feiras da América Latina e do Brasil, é claro, o professor doutor Flávio Moratti, que claro, palestra aqui nesse congresso incrível. Vou fazer uma palestra daqui a pouquinho, aqui vocês viram a sala de aula, tá fantástico. Eu queria fazer um convite pra você que quer ser meu aluno, nós temos uns cursos que estão fantásticos, eu ensino muito cirurgia ortognática, implantes, estamos no maior congresso aqui de implantes da América Latina, então isso é muito legal, além disso, tem a parte de ATM, a parte de ortognática, pode ser feita pelo plano de saúde, essa harmonização definitiva que nós temos também. Então, Fê, hoje eu vou apresentar uma aula magnífica aqui no maior congresso da América Latina, mas nós teremos também um curso em Dubai, eu vou apresentar esse curso em Dubai na maior grade do congresso internacional. É isso aí, então pra acompanhar o doutor Flávio Moratti, siga nas redes sociais, certo? Isso mesmo, pode acompanhar o meu Instagram, pode acompanhar, enfim, Facebook, toda a minha rede social, nós temos muito pra oferecer pra vocês, o melhor naquilo. É isso, é o doutor Flávio Moratti.